A contagem regressiva para a milésima edição do Jornal Boque News, você vai ler na edição desse final de semana informações importantes que serão úteis para você. Primeiro, uma informação na área e na editoria de Vida Mais, ou seja, você costuma roncar? Esse é um sério problema que atinge muita gente. Saiba mais detalhes, então, na editoria do Vida Mais para você se informar. Esportes. Esportes tem uma informação interessante também. Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, antes da parada da Copa, hoje o Santos tem cinco jogadores que estão encostados por estarem machucados. E isso, obviamente, atrapalha o rendimento da equipe. Então, é uma preocupação maior para o técnico Oswaldo de Oliveira. A manchete do Jornal Boque News desse final de semana traz um tema muito importante, a questão da homofobia. O Brasil, infelizmente, é um dos maiores países homofóbicos do mundo, inclusive, com ocorrência a cada 28 horas de um crime homofóbico, o que é realmente muito preocupante e chama a atenção das autoridades. Não é à toa, por exemplo, que Santos foi listada por um grupo ligado à homofobia, uma ONG ligada à homofobia da Bahia. Santos, em 2011, foi considerado o município mais homofóbico do país, algo efetivamente preocupante. A situação tem melhorado, mas, mesmo assim, muita coisa precisa ser feita. E você ainda vai ler no Agentes desse final de semana a programação completa para você curtir com a sua família, com seus filhos e seus amigos, namorados e namoradas, a melhor programação de cinema, teatro, música, exposições, enfim, toda uma ampla programação útil para você. E acompanhe também aqui na TV Boque News as informações que são colocadas diariamente pela equipe de reportagem aqui do Jornal Boque News. E para mais informações, acesse www.boquenews.com.